Música Caros irmãos e irmãs leigos, estamos em mais um programa Leigos em Foco pela nossa Web TV Redentor da Arquidiocese do Rio Eu, padre Thiago Sarginha, reitor do Santuário da Penha, muito me alegre em poder compartilhar com vocês esse momento formativo pela nossa querida Web TV Redentor Estamos aí no tempo de festa junina, daqui a pouco também festa julina, agostina É um momento cultural tão gostoso que se prolonga até mesmo em outros meses E que bom esse movimento cultural e que nasce de vocês leigos pela devoção popular Santo Antônio, São João e São Pedro Embora a gente saiba que, na verdade, nós aqui do Rio de Janeiro festejamos até muito mais os três festejos de Santo Antônio, São João e São Pedro no que diz respeito aos três Porque no Nordeste é mais São João, né, o dia 24 de junho Nós aqui no Rio ainda estendemos, gostamos de festa, estendemos também para Santo Antônio e São Pedro E que bonito é isso, quando a gente vê que pela cultura a gente também demonstra a nossa fé Pela cultura nas danças, nas comidas, nas bebidas, nos relacionamentos humanos quaisquer demonstramos a nossa fé, a nossa fé em Deus através desses grandes exemplos que foram, então, Santo Antônio, São João e São Pedro Que façamos, sim, daquilo que é cultural, aquilo que é manifestação, jeito do povo brasileiro, carioca A gente falar da nossa fé, que não tenhamos medo O próprio documento de Poebla e também o Conselho Vaticano II valoriza essa questão da enculturação, não traindo claramente, obviamente, da tradição da igreja do conteúdo do evangelho Mas esse modo como transmitiu o evangelho, a linguagem, ela pode ser, sim, de diversos modos colocadas em várias áreas da igreja e nas áreas nossas, no cotidiano, no local de trabalho demonstramos a nossa fé também pela cultura E que assim a gente possa fazer com que a tradição que a gente repassa para os filhos A gente passa para a população possa ser melhor entendida pela nossa cultura brasileira Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Por intercessão de Maria, Mãe de todas as culturas, de todos os povos Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo Amém